Esposa cristã desabafa, meu marido não cumpre com as obrigações sexuais. A paz do nosso eterno Deus e a graça do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos, que deixam o like, que comentam e também dar boas-vindas aos novos inscritos e pedir para você que deixe o teu like nesse vídeo que é muito importante para o canal. Aperta o botãozinho do joinha, não custa nada, é de graça e você estará me ajudando muito, muito e muito. Realmente o título do vídeo é este e é sobre esse assunto que nós iremos conversar hoje neste vídeo. Eu confesso que eu recebo centenas de mensagens semanalmente, mas infelizmente eu não consigo atender a todos, mas na medida do possível eu vou tentando ajudar aqueles que me procuram. Eu sou muito grato pela credibilidade que muitos de vocês têm colocado em mim. Eu tenho recebido inúmeros e-mails de casais pedindo ajuda na questão conjugal, na vida sexual, pedindo um conselho cristão baseado nas escrituras sobre os problemas das suas vidas. E eu tenho um certo receio e preocupação de abordar esses assuntos aqui no canal, apesar que é uma necessidade extrema que o problema da vida sexual, a convivência de casais, a dúvida dos jovens é algo pertinente na vida cristã, nas denominações. Eu tenho a preocupação de não constranger aqueles que me assistem. Só que hoje abordar assuntos sobre a vida conjugal, sobre a sexualidade, é algo muito importante e algo que é preciso ser abordado no meio cristão. Abandonar certos tipos de tabus e não querer tocar em determinados assuntos porque é algo que perneia na sociedade e no meio dos crentes. Hoje, um dos maiores problemas no meio dos cristãos é a respeito da sexualidade, dúvidas e problemas no casamento que muitas vezes não são abordados onde eles frequentam, nas igrejas que frequentam. Muitas denominações não têm reuniões para casais, aconselhamento para casais que estão com problemas sérios, passando dificuldades no casamento. Uma igreja que não aconselha casais com problemas resultam em casamentos fracassados, dilacerados, homens e mulheres frustrados com a sua condição e a sua situação matrimonial. Eu já vi pessoas dizerem que igreja, que culto, não é lugar de falar de sexualidade. Mas esse tipo de pessoas que tem esse pensamento tem que entender que a sexualidade, uma vida sexual foi criada pelo próprio Deus dentro dos padrões morais que ele definiu nas sagradas escrituras. O ser humano, o homem, a mulher tem necessidades. Ou você acha que a puberdade em meninos e meninas, as alterações hormonais, o desenvolvimento dos aparelhos reprodutivos foram criados e desenvolvidos para quê? Para quem acha que a Bíblia, que as escrituras não falam de sexo, no Novo Testamento o apóstolo Paulo abordou esses temas. O apóstolo Paulo falou das obrigações que o casal tem para com o outro e os deveres conjugais do casal. A Bíblia fala sobre sexo e quando não existe alguém dentro da igreja capacitado e preparado para aconselhar, que tem uma boa desenvoltura para aconselhar, acontece prejuízos no meio da igreja. O título desse vídeo é um e-mail que eu recebi de uma irmã, que eu não vou aqui falar o nome dela e também não vou dar detalhes do e-mail que ela mandou para mim. Até agradeço a confiança e a consideração que ela teve em trazer o seu problema para que eu viesse dar algum conselho baseado na Bíblia e que eu falasse algo que eu pudesse ajudá-la em alguma parte. Esta determinada irmã relatou no e-mail que tem 20 anos de casada e em 20 anos de casamento deu para contar as vezes que ela teve relações sexuais com o esposo, que é um homem impotente, tem disfunção erétil, mas nunca procurou ajuda. E ela diz que mantém esse casamento pela consideração que ela tem pelo esposo e pelo temor que ela tem a Deus. E devido ao problema do seu esposo não conseguir ter uma relação sexual normal, não ter ereção para controlar os seus desejos e seus impulsos sexuais, ela se estimula sozinha. A situação dessa irmã é uma situação muito delicada, porque quando ela casou, o seu esposo já era impotente, eles são casados há mais de 20 anos, então no caso eles devem ter hoje na casa dos 40 anos, ele era muito novo. E pela aquela cultura que temos, que o casamento não é só sexo, é companheirismo, ou tem que se santificar, por certo ele nunca procurou uma ajuda médica. Casou com um homem sem ereção. Na verdade essa irmã está na situação de viúva de um marido vivo. Eu penso da seguinte forma, se o rapaz, o moço, quer casar, ou homem que seja, deve ter consciência se ele funciona ou não. Porque se o cara tem consciência que ele casando, ele não dará conta do recado, é uma tremenda falta de caráter. Aí acontece o que aconteceu com essa irmã. Casou, o esposo não consegue ter uma vida sexual normal. E quem sofre nessa história? Não só ele, mas como ela. Ela sofre mais que ele. Porque existem bons urologistas que podem tratar desses casos. E 98% dos casos são resolvidos. Hoje, só fica impotente. Só continua, brocha, o homem que quer continuar. Porque existe tratamento médico. Quando esse irmão casou, ele já deveria ter ido buscar ajuda com um profissional da área para resolver o seu problema. E não deixar-se passar 20 anos de um casamento desgastado, onde a irmã, na história, tem tido frustrações terríveis. Porque numa situação dessas, se o homem cristão tem esse problema sexual, ele tem que procurar ajuda, porque senão ele fica com uma dívida com a esposa. E isso baseado, tá? Embasado nas escrituras. Eu vou ler primeiro os Coríntios, capítulo 7, nessa Bíblia, nova versão transformadora. Eu já falei muito dela aqui no canal. É uma tradução maravilhosa. Presta bem atenção o que essa tradução fala sobre o casamento. Presta bem atenção. Agora, quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Vocês viram aí, mediante ao conselho do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, existe uma obrigação em torno do convívio, da união matrimonial que é a respeito da sexualidade, que o apóstolo Paulo já começa dizendo que é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa de tanta imoralidade, por causa dos desejos, por causa das necessidades que nós temos no nosso corpo, O apóstolo Paulo é claro dizendo que o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da esposa. E da mesma forma, a esposa deve satisfazer o desejo do marido. E no versículo 5 nós vemos o apóstolo Paulo dizer, Qual falta de domínio? O marido e a esposa se afastam, acontece muitas vezes que o casal se afasta por brigas, e diz aqui, Satanás pode tentar o outro pela falta de domínio próprio. O homem e a mulher que estão em obstinência sexual, que nem no caso dessa irmã, que o marido não dá conta do recado, não consegue satisfazer a esposa nas intimidades conjugais, Satanás pode facilmente colocar um prato na frente dessa irmã e ela vir a cair por falta de domínio próprio, porque mexeu com a sexualidade. Os hormônios, a flor da pele faz com que o homem fique louco, a mulher fique louca, arda em desejo, como Paulo diz mais na frente, que diz para os casais, para os jovens, que é melhor casar do que arder em desejo. E ainda mais no caso dessa irmã, que já está na casa dos 40 anos, que é uma idade, todos vocês podem pesquisar, os 40 anos, tanto da mulher e do homem, é a melhor fase da vida sexual, onde praticamente eles estão mais aflorados do que na própria juventude. O conselho que eu dei a essa irmã, que obrigue o esposo a procurar uma ajuda de um médico urologista especializado em disfunção erétil, em problemas na parte sexual, para que ele possa tratar o seu problema, que com certeza tem solução, só basta ele querer, e a obrigação dele, porque se ele não procurar resolver o seu problema, mediante a palavra, ele está em dívida com a esposa, porque casamento foi feito para dois fins, a relação sexual tem dois fins, procriação e prazer. Eu já vi irmãos dizer que o casamento é só para procriar, não é para prazer. O casamento é para procriação, para gerar filhos e para ter prazer e satisfação sexual por causa das imoralidades que existem no mundo, Paulo diz, cada um ter a sua esposa, cada um ter o seu esposo. Agora alguém pode perguntar, mas se não houver solução, se no caso desse irmão não tiver cura, se esse irmão não conseguir curar o seu problema, aí isso não é motivo também de separação nem de divórcio. O casal vão ter que conversar entre si, entrar num acordo e o esposo procurar satisfazer a esposa com carícias, com carinhos. É o único modo, nesse caso, para que o casamento não venha a ruir. Para toda a solução, não tem necessidade desse casal chegar ao extremo de divórcio, porque o irmão é impotente. Existem casos que no extremo o homem não consegue de maneira alguma ter uma ereção, é colocada próteses, tipo com mola, não está usando, baixa, vai usar, levanta. Então existe solução para tudo. Se nem esse caso for a solução, aí como eu disse, carinhos, carícias, uma boa preliminar pode ajudar a convivência da vida conjugal do casal. Eu peço perdão a todos se eu não conseguir me expressar como convém, mas essa é uma realidade e eu acredito que esse vídeo vai ajudar muitos casais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que você acha que será útil ver sobre esse tema. Compartilhe em redes sociais, WhatsApp, grupos e com quem você achar melhor. Peço que você deixe o teu like, que é importante para o canal, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho das notificações, apertando receber todas as notificações de vídeos. Termino te saudando com a santa paz de Deus, nosso eterno Criador e mandando um ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que abençoe, até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue? Tentou fazer um financiamento e foi negado? O score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum? Aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados. Os links estão na descrição desse vídeo. Acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica. Graças a Deus a todos, eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá, estou te esperando.